olá pessoal sejam todos bem-vindos ao canal hoje eu vou fazer o replante dessa calatéia eu sempre chamava ela de maranta mas minha amiga Dilma Almeida falou que é uma calatéia só que eu não sei que tem vários tipos de calatéia né não sei a variedade dela mas pra mim não importa importante é a beleza que ela é ó ela floriu já terminou a floração ó a última florzinha tem outra aqui também ó e quando ela dá a floração a gente precisamos fazer o replante e se não ela morre ela já tá ficando bem feinha ó está seco muitas folhas secas lá embaixo aí eu vou fazer uma limpeza e vou colocar ela num vaso novo vou cortar isso aqui ó as haste floral mas ela é maravilhosa né ela é de fácil a gente cultivo eu cultivo ela aqui embaixo do pé de cacau com bastante claridade e elas gostam bastante só que quando a planta tá feia né a gente precisamos fazer o replante para ficar bonita novamente aqui já tem mais de um ano que eu fiz esse tropela de vaso aí agora eu vou colocar substrato novo acrescentar né fazer a limpeza das folhas e vou mostrar para vocês como é que eu faço depois eu volto para mostrar vocês com o tempo né a planta se renova com o replante maravilhosa né e olha aqui eu tenho substrato que eu vou usar nela esse substrato aqui é de quintal que é tem bastante matéria orgânica aqui folha de cacau casqueira de cacau casca de verdura de legumes fruta a gente joga depois virar esse substrato aí maravilhoso aí eu acrescento carvão esse carvão eu trituro dentro de uma panelinha velha aí coloco água por causa da poeira né para não ir para o rosto que faz mal e vou colocando até ficar bem soltinho e bem frutinho e quanto mais carvão é melhor eu gosto bastante de carvão acrescento também casca de óleo que tá seca ó aí vou misturando fica um substrato bem soltinho ó tá vendo tá vendo ó quanto carvão e elas gostam também as folhas de ano e substrato ó tá vendo é tem casca é galho seco zé folha seca mas depois se decompõe aí vira um substrato maravilhoso ó tá vendo como ficou bem soltinho e agora com substrato novo ela vai ficar bem bonita né ela tá até toda torta aí eu vou consertar logo ela vai ficar bonita novamente ó tirei do vaso deu as apertadas no vaso aí saiu tirei as folhas secas eu pensei que tava gravando mas não tava mas só isso que eu fiz ó tá vendo ó que ela tá torta aí eu vou consertar ela ó ela tá vindo brotos por aqui ó ó tá vendo substrato como é bem soltinho ó aí eu vou tirar esse excesso que eu vou botar ela com substrato novo aí agora ela vai ficar bem bonita ó comprei esse vaso bem maior ó ó bem grandão tá vendo bem maior do que o outro eu deixei ela bem bonita ó coisa fofa né eu vou colocar mais o substrato aqui embaixo do novo é esse substrato as plantas amam as folhagens né é porque é rica em matéria orgânica ó vou colocar um pouco e acomodar e acomodar ela aqui deixar ela certinho que ela tava torta ó espero que dê pra vocês verem agora ela vai se desenvolver melhor né ficar bem bonita aí acrescenta o substrato agora é um vaso novo maior ela vai ter espaço né para se desenvolver e adubar também já tinha passado muito tempo e toda planta né ama replante se ela tá feia a gente precisa fazer replante e observar também para ver se ela não tem alguma coisa na raiz né essa aqui as raiz estava bem boa não tinha nada com ela problema é replante mesmo porque quando elas florescem elas roubam muita energia né da planta agora eu vou colocar os mocotes esse adubo é de liberação lenta coloco umas bolinhas eu não conto não eu coloco assim ao redor e esse adubo não tem perigo não ele é de liberação lenta e ele vai liberando aos poucos assim que vai molhando ele vai liberando ó eu já tô com a mão eu quero mexer com a terra começa com com a pazinha depois eu tô com a mão mesmo depois eu mostro a vocês ela vou terminar aqui não tem mais o que fazer né só terminar aqui aí eu mostro ela por cima vocês ó como ela ficou até parece que tá maior né como ela é maravilhosa né ó o vaso bem grandão agora eu não vou molhar ela porque se chover à noite né mas se não chover de manhã eu molho ela que agora é a tarde aí com daqui um mês mais ou menos eu mostro a vocês assim que ela responder né corresponder o replante é essa daqui minha sogra ganheira bem pequenininha e cresceu bastante porque quando a planta tá crescendo a gente troca o vaso né pra ficar maior se desenvolver ó linda né espero que vocês tenham gostado o replante do replante é simples é desse jeito que eu faço e dá certo né ah deixa eu mostrar vocês a nova plantinha que eu comprei para o jardim ó aqui a lágrima de cristo é aqui tem da vermelha ela tá repleta de flores e eu queria essa aqui ó a branquinha aí achei ó a muda é pequena né mas ela é muito fofa né que coisinha mais linda é e ela é bem fácil de fazer muda pela estaca eu já fiz bastante muda da vermelha né e eu acredito que a branca também é fácil né eu vou ver se dá para mostrar vocês a outra para vocês verem que coisa mais linda eu coloquei ela no muro no vaso ela se pendurou no muro tá a coisa mais linda e é de super fácil para o tipo e eu amo porque os beija-flores amam elas vem direto vou ver se eu mostro lá a outra para vocês verem como tá carregadinha olha essa aqui ó que coisa mais linda ela tá ela tá aqui em um vaso aí ela se debruçou ó fomura ó vai ficar meio turva aí mais porque tá dando chove ó para isso aí tá do outro lado também viu e ela tá cheinha de flores ó coisa mais fofa aí ela floreu bastante aí quando terminou a floração eu fiz uma poda e deu bastante muda viu dei muita muda uma menina que queria aqui E elas enraizam, viu? Bem fácil mesmo. Todas que eu plantei, enraizou. Então é de super fácil cultivo, né? Enraiza fácil. Ó, que lindo, ó. Aqui é a festa dos beija-flor. Quando eu venho pra cá. Ó. Tá em vaso. E ela tomou conta. Tá tomando conta de tudo. Ó. Tá vendo, ó. Quando fica assim mais velha. Aí a gente vem e faz a poda. Tira essas flores velhas. Que aí ela se renova. Enche de brotinho novamente. Igual aqui eu fiz. Mas é maravilhosa, né? Uma planta linda de fácil cultivo. E deixa o nosso jardim lindo. Vale muito a pena ter, né? Ó. Que coisa fofa, ó. Aí depois eu vou colocar essa branca por aqui também. Pra ver se ela vai pro muro. Maravilhosa, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. É dica simples, né? É do jeito que eu cuido delas aqui. É... Que eu tô mostrando a vocês. Agora você tem que ter cuidado com rega, né? Que ela gosta bastante de água. Pelo menos aqui comigo, né? É... Por isso a importância do substrato bem soltinho, né? Pra não ficar... É... O substrato... Encharcado. Ele fica bem soltinho. Por causa do carvão. E... Esse substrato que é bem soltinho. É... Espero que... Ajude alguém, né? Que não sabe. Que muita gente sabe. É... Se inscreve no canal. Deixa o gostei. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.